Bom dia, Venâncio Aires. Bom dia, Rio Grande do Sul. Sou Sabrina Stephen Halber e represento com muito orgulho o Centro de Tradições Gaúchas Porteira Aberta, da cidade de Bom Princípio, 15ª Região Tradicionalista. A entidade foi fundada em 24 de novembro de 1984. Teve como seu primeiro patrão o Sr. Ori Theodoro Oz e como atual patroa a Sra. Rúbia Lendekker. Conforme o regulamento, as danças tradicionais sorteadas são Sarra Balho, Tatu de Castanholas e a Dança do Caranguejo. A responsabilidade técnica e coreográfica do grupo ficam a cargo de Fábio e Karina Foscarini. E é com vocês, diretamente da Picada dos Winter, a Invernada Adulta do CTG... Ponteira Aberta! Venho de um tempo onde a história termina na Alemanha Antiga Os traços ficaram do chão europeu Firmo no tempo na América Sul e o meu sonho germina O sol do trabalho conquistando o que é meu Com adeus da partida que não volta mais Da terra solina apontaram no cais Abrindo picada na mata fechada de pouca bataca para trabalhar Se fez pioneiro o Winter primeiro, humilde campeiro para prosperar Vinter Sinais, onde o princípio de tudo era bom O vale do Caí ganhou um sorriso nas mãos do singelo artesão Vinter Sinais, picada de fé e fartura A força de um povo rendeu mundo novo na falta esperança Da semeadura Da semeadura Da semeadura Seus dias A luta do pão germinando o grão de um povado Erguer A cada semente um sobreviver A saudade dos céus Ficará pra trás Nova fibra Nova vida Para acreditar Cesarias do Marco Na colônia do império Foi o ponto inicial Desbravando mistérios Simbora, porteira! Vinter Sinais, onde o princípio de tudo era bom O vale do Caí ganhou um sorriso nas mãos do singelo artesão Vinter Sinais, picada de fé e fartura A força de um povo rendeu mundo novo na farta esperança Da semeadura Vem da cidade de Bom Princípio, décima quinta região tradicionalista CTG, porteira aberta Contar a história de sua cidade Com coreografias de Renato Cavalheiro Músicas de Lucas Contini e Matheus Petromou Sob responsabilidade técnica e coreográfica de Fábio e Karina Foscarini Apresentou, senhores, o CTG, porteira aberta Músicas de Fábio e Karina Foscarini E atuação, senhores, o CTG, porteira aberta Sarrabalho que eu danço, sarrabalho que eu danço É a moda do gaúcho Tem que ter a espora grande, tem que ter a espora grande Ser folgado e não ter luxo Sarrabalho bem dançado, sarrabalho bem dançado Faz chora, faz padecer Também fazem seus amantes, também fazem seus amantes Seus amores se esquecer Sarrabalho que eu danço, sarrabalho que eu danço É a moda do gaúcho Simão É a porteira na sala Sarrabalho que eu danço, sarrabalho que eu danço É a moda do gaúcho Oh, 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 oh Oh, 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 oh 3, 4, 1 3, 4, 1 4, 1, 4, 1, Sapateu! Amém! 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 Três, quatro, três! Caranguejo Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Se não fosse o caranguejo, não se dança bem bagé Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Se não fosse o caranguejo, não se dança bem bagé Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo perna fina, não aguenta balancer Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo perna fina, não aguenta balancer Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Eu já vi um caranguejo namorando uma mulher Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Eu já vi um caranguejo sentado e lavando os pés Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo peixe é Agradecendo a atenção dos senhores CTG, por ter aberta Conta a sua história Com o Vale Feliz do Caí O que é o Vale Feliz do Caí Então prosperou o princípio onde tudo era bom A cidade cresceu e a esperança se fortaleceu A Alemanha de outrora escondida Nas matas fechadas do sul do Brasil De montes cortados por trilhas Onde reina o céu mais azul e anil No Vale Feliz do Caí No Vale Feliz do Caí O trabalho cumprido na fé e o sorriso imigrante E o povo alemão agradece o sucesso radiante Vamos festejar a alegria Vamos festejar a alegria Nas cestas de cap e cultura popular Dançavam das noites testes e as Comemorando a partura sem parar No Vale Feliz do Caí No Vale Feliz do Caí Vem Canta Vem Canta o chão do Rio Grande Germânico Seu canto ecoa adiante por vozes rurais Por homens mortais Encanta o chão do garrão brasileiro Nas glórias de histórias e vidas por homens mortais Por homens mortais Terra do morango de um solo que nunca aguentou Sentiado da vida Sentiado da vida do arado que sempre firmou A felicidade na alma de vidas que lutaram e sonharam Por um chão e guarida Do sonho de um vinter do povado crescer Nos dias de hoje o mar pode nascer No Vale Feliz do Caí No Vale Feliz do Caí Vem Canta o chão do Rio Grande Germânico Seu canto ecoa adiante por vozes rurais Vem Canta o chão do garrão brasileiro Nas glórias de histórias e vidas por homens mortais Por homens mortais Por homens mortais Morteira aberta meu lado Um, dois, três Vem Canta o chão do Rio Grande Germânico Teu canto ecoa adiante por vozes rurais Agradecendo a atenção dos senhores Vem Canta o chão do garrão brasileiro Seu canto ecoa adiante por vozes rurais Nas glórias de histórias e vidas por homens mortais Por homens mortais Nas glórias de histórias e vidas por vozes rurais Nas glórias de histórias e vidas por vozes rurais Nas glórias de histórias fertilizantes Obrigado.